Olá, minhas amigas e amigos de Leoninos e Leoninas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de junho de 2019. Parabéns, vocês foram o primeiro signo a ir ao ar nesse mês de junho, então vamos assistir mais vezes ao vídeo, compartilhar, colocar nas playlists para que no próximo mês vocês continuem nos primeiros lugares, ok, Leoninos? Então vamos começar com o amor para quem está solteiro, tá? Então vamos lá. Como será o amor para os Leoninos no mês de junho de 2019 que estão solteiros? Então vamos ver para você que está solteiro, solteira, sozinho, sozinha, vem crescimento para vocês, vem compromisso para vocês, tá? Vindos de uma ajuda espiritual. Para você que está solteiro ou solteira e quer encontrar uma pessoa, se é o seu desejo ter uma pessoa ao seu lado nesse momento, a espiritualidade pode te ajudar, se apega ao seu lado espiritual, independentemente da sua religião, independentemente do que você acredita, se apega ao seu lado espiritual, a espiritualidade traz esse crescimento para vocês, traz essa aliança para você, então se é o seu desejo ter alguém do seu lado, é o momento de você se apegar ao espiritual para conseguir isso. Então se apega ao seu lado espiritual, a Deus, aos santos, aos anjos, ao que você acredita. Faça uma simpatia, faça um banho de atração, faça uma mentalização, faça um pedido para Deus, faça uma oração, acenda uma vela, faça algo que seja da sua fé, tá? Para conseguir, porque daí vem essa pessoa na sua vida, vem essa aliança na sua vida, vem esse crescimento na sua vida, tá? Mas só vai vir através da espiritualidade, se você buscar a espiritualidade, se você recorrer à espiritualidade. Do contrário, vocês continuarão solteiros, ok? E se é o seu desejo de ficar solteiro, também não tem problema. Mas se você quer alguém, é o momento de pedir para a espiritualidade que ela vai atender o seu pedido, ok? Então isso é para quem está solteiro. Agora vamos ver para quem está comprometido. Como será o amor para os leoninos comprometidos no mês de junho? Vamos ver. Cuidado com fofocas no relacionamento de vocês, tá? Mas tem felicidade e tem lealdade. Algumas pessoas podem tentar envenenar o relacionamento de vocês fazendo fofocas, fazendo intrigas, falando que a pessoa fez uma traição com você, tá? Não é necessariamente uma traição física, que a pessoa vai sair com outra pessoa, ficar com outra pessoa. Pode ser uma traição de, ah, contou um segredo, falou uma coisa sua, teve uma atitude que você considera uma traição. Então cuidado, pode alguém vir querer manipular, alguém querer vir envenenar o relacionamento de vocês. Fiquem atentos, tá? Mas é um mês de felicidade, é um mês de companheirismo, é um mês de você acreditar no outro. Cuidado, logicamente, se tiver indícios de uma traição física, é uma outra história na sua vida. Mas não, geralmente são traições inventadas, traições que as pessoas inventam, traições que as pessoas consideram traições, tá? E não necessariamente a pessoa te traiu. Então cuidado com fofoca sobre traição. Cuidado em quem você vai acreditar. Procure investigar, procure ver realmente se houve uma traição, né, de confiança ou não, ok? Mas é um mês de felicidade pra vocês que estão juntos, é um mês de lealdade, companheirismo, de amizade, tá? Então só cuidado com essas pessoas tentando atrapalhar o relacionamento de vocês. Ok, leoninos? Eu escutinha pra vocês. E vamos pra trabalho. Como será o mês de junho para os leoninos que estão em busca de trabalho? Vamos ver, você que está buscando trabalho. Vem novidades pra vocês, leoninos. Vocês com medo dessas novidades que estão chegando? Novidades que trazem o fim do sofrimento, tá? O sofrimento vai chegar ao fim. Virão novidades pra vocês, mas vocês com medo. Então pode ser uma nova função, uma nova empresa, um novo cargo, algo novo vai chegando na vida de vocês. Que ao mesmo tempo que vocês estão felizes, isso causa medo e insegurança na vida de vocês. Deixe o medo de lado, deixe a insegurança de lado e vá firme, tá? Porque vem boas novidades. Vem alívio, vem o fim do sofrimento pra vocês. Vem a vitória na vida de vocês, tá? Então vocês que estão em busca de trabalho, provavelmente conseguirão o trabalho. Só que por ser algo novo, por ser algo talvez inédito na vida de vocês, isso causa medo e causa insegurança. Cuidado com esse sentimento, porque isso pode atrapalhar o mês de vocês. Então mesmo com medo, mesmo com insegurança, vá firme, porque virão boas novidades e alívio e fim do sofrimento pra vocês nesta questão. Ok, leoninos? Então isso foi pra quem está em busca de trabalho. Agora vamos ver pra quem está trabalhando. Como será o mês de junho para os leoninos que estão trabalhando? Então pra você que já está em um trabalho, vai ser o mês de paz, de tranquilidade. O mês de fazer tudo com o coração. Tá? E deixar o passado no passado. É um mês bom pra vocês, é um mês de paz, de tranquilidade, de calmaria. É um mês de fazer o que você gosta, tá? Cuidar do seu trabalho. Fazer tudo com muito amor, fazer tudo com muito sentimento, tá? Coloque o seu sentimento no trabalho. Coloque o seu amor no seu trabalho. É de lá que você tira o seu sustento, é de lá que você tira o dinheiro pra comprar suas coisas. Então coloque amor no seu trabalho. Coloque sentimentos bons, paixão pelo que você faz, pra que dê tudo certo pra vocês. É um mês bom, é um mês de paz, é um mês de tranquilidade. E é um mês também de deixar o passado no passado. Então às vezes você já está em um emprego novo, você já está em um cargo novo, mas ainda fica lembrando do passado, com problemas do passado. Deixa o passado pra trás, encerre aquele ciclo que já acabou na sua vida e vá fundo que vai dar tudo certo pra vocês. Ok, leoninos? E agora vamos ao conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os leoninos no mês de junho de 2019? Vamos ver um conselho geral pra vocês. É um mês de justiça, pode ser um mês de cobranças também, tá? Principalmente pros homens. Vai ser um mês de justiça, vai ser um mês bom, mas pode ser um mês que vocês sejam mais cobrados. Alguma notícia vem cobrando um pouco mais vocês, vem trazendo notícias também de justiça. Quem tem pendências na justiça, pode estar recebendo notificações aí, notícias que foi resolvido, que teve uma resolução nessas questões. Mas também pode vir aí cobranças, vindo cartas de cobrança, vindo pessoas cobrando vocês, notícias que cobram vocês, tá? Pode ser não só em assuntos financeiros, mas cobra vocês de um assunto geral, tá? Então vocês podem receber notícias aí que cobram a atenção, cobram recursos, cobram alguma coisa até pelo lado financeiro também, mas são notícias de cobranças pra vocês também podem chegar nesse mês de junho. Então fiquem atentos, ok, leoninos? Então era isso que eu tinha pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos no canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.